Bom dia galera, aqui mostrando para vocês aqueles pintinhos que eu tinha mostrado no vídeo anterior Que eu fôo eles em liberdade Eu não tinha falado para vocês Já estão em liberdade Aqueles comem, bebem e entram na hora que querem Aqueles estão com 22 dias Quero agradecer a todos os inscritos Quem não se inscreve, eu se inscreva E todos os inscritos que marcam 3 amigos no Instagram Me seguirão no Instagram Estarei sorteando 500 reais Na próxima varejada aqui do Parque com Jesus